Pensa que sonharam de jeito Pensa que eu falo de jeito tempo E hoje, e hoje eu vou lá Na cidade, chove, chove Pensa só que eu te amarei Com o que passou Momentos felizes Momentos de amor O dia feliz o dia me sou O dia feliz o dia me sou O dia feliz o dia me sou Pensa só que eu te amarei Com o que passou Momentos felizes Momentos de amor O dia feliz o dia me sou O dia feliz o dia me sou O dia feliz o dia me sou Pensa só que eu te amarei Pensa só que eu te amarei Com o que passou Momentos felizes O dia feliz o dia me sou O dia feliz o dia me sou O dia feliz o dia me sou Pensa só que eu te amarei Pensa só que eu te amarei O dia feliz o dia me sou Pensa só que eu te amarei Um sorriso, um tormento, um sentimento, um sentimento Como que passou? Como que passou? Um medo de amor Um dia feliz, um delizinho Só um rock, um Um dia feliz, um delizinho Um dia feliz, um delizinho Um dia feliz, um delizinho Só um rock, um rock A chua, a chua, a chua, a chua, a chua Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau